On fire, meus brothers! E é isso, papai, e é isso, papai. Olha lá, briga, todos os caras... Rapaziada, aqui quem fala é o Gil West Games com mais um vídeo de FIFA 22. Modo carreira aqui no Arsenal, meus brothers. Se você é novo, se inscreva no canal. Lançamos a campanha rumo a 80 mil inscritos e você faz parte dela. Compartilhe um canal com pelo menos dois amigos que gostam de futebol, amigas, primo, prima, todo mundo. E vamos juntos, together, chegar a essa meta. Cola com nós que hoje tem clássico. Oh, meus irmãos e irmãs! E aí, rapaz, como é que vocês estão, mano, nessa contenção maravilhosa? Vamos, logicamente, enfrentar o Liverpool. Perdemos para o Manchester United. Fiz uma livezinha aí para vocês ontem, né? Perdemos para o United, vamos jogar duas partidas. É um jogo muito complicado aí contra o United. A gente deu um espaço para o Cristiano Ronaldo e o Fila da Mãe nos lascou, se é que podemos dizer assim, beleza? Vamos enfrentar o líder do campeonato. Deixa eu até mostrar para vocês. Caímos para a sétima colocação. Essa Premier League está difícil, hein? E a nossa meta, a meta da diretoria é ficar entre os quatro primeiros, viu, pessoal? Então é importante a gente buscar esse G4. E daquele jeitão, né, rapaziada? Deixa aquele seu gostei, fortalece demais a nossa querida série, beleza, pessoal? E olha aí, meus irmãs, irmãs. Arsenal e Liverpool. O grande clássico. A torcida do Arsenal está daquele jeito on fire, meus brothers. E é isso, papai. E é isso, papai. Olha lá, briga. Todos os caramba. Quatro. Vai pegar fogo esse clássico, hein? Vai pegar fogo esse clássico, meu irmão. Mas vai pegar fogo. Vamos para cima, hein? Deixa aquele seu likezira top. Papi. Vamos. Let's go, everybody. Let's go, Arsenal e Liverpool, brothers. É isso aí, senhoras e senhores. É isso aí, senhoras e senhores. Os dois times entrando em campo. E vamos para cima, vamos. Bola rolando. O Liverpool é líder do campeonato, tá, pessoal? Não estamos enfrentando o líder. Perdemos para o United, né, no Old Trafford. E vamos lá, mano. Vamos lá. Tudo é possível aqui na Premier League. Guilherme no primeiro lance. Beleirinho na bola. Já recuperou o Odegaard. Trabalha com calma. Felipe Coutinho. Ô, louco, mano. E o Felipe Coutinho é o novo camisa 10 do Arsenal, tá, pessoal? Decidimos ontem na live que tivemos, né? E é isso aí, rapaz. É a única coisa que eu peço para vocês, mano. Deixa o seu gostei para fortalecer, né? Além de novo, Felipe Coutinho. Felipe Coutinho lançou a bola no Martinelli. No primeiro lance, Martinelli na batida de três dedos. Não deu certo, não. Esse três dedos, não, viu, papai? Não era para dar esse três dedos para falar a verdade, né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Quem é mais raiz, né? Eu sou torcedor do Arsenal, tá, pessoal? Aqui na Europa o meu time é o Arsenal. Lembra muito bem do Lundberg. Jogou com o Thierry Henry na época de ouro aí do Wenger, né? Joga a bola de ouro. E se o Lundberg jogava demais? Ele era sueco, eu acho, né? Jogava no Ingléven muito. Vamos lá, Martinelli no 1-2. E vem o Arsenal no contra-ataque. Olha. Ai, fiz cagada. Deu certo. Deu certo. Olha aqui. Olha o Saka sozinho, irmão. Joga a bola. Saka dominou. Tribula. Ah, não, mano. Não acredito, parça. Puts. Ó, e o Alisson fazendo cagado. O Alisson de vez em quando faz umas cagadinhas na saída de bola, né? Ai, caramba. Vamos lá. Olha aí, ó. Mostrou o G4 ali. Ai, saí jogando errado, mano. Vem, Gabriel. Só a bola. Boa, mano. Nossa, o Gabriel é muito bom zagueiro, pessoal. E jogou a bola e vem Felipe Coutinho. Lançou a bola no Martinelli. Martinelli na velocidade. Vamos, meu filho. Vamos, meu filho. Martinelli na hora. Olha, saca. Party. Joga a bola no... Oh, Degas. Foi mão. Foi mão. Zinchenko. Trabalha. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho joga a bola no Gabriel Jesus. Gabriel Jesus jogou de novo. Martinelli. Trabalha a bola no Party. Caramba, eu tô achando que foi mão, viu? Cadê o Vara aí, hein? Pisando o Coutinho. Coutinho. Ó, na hora que eu vou chutar, as caras tiram, viu? Mas a Arsenal vai pra cima, irmão. Vai pra cima. Girou a bola pra dentro. Cadê o time, velho? Cadê o time? Joga de novo. Beleirinho. Bola de novo no saca. Cadê ele aí? Joga a bola pra dentro da área. Gabriel Jesus tira a zaga. Vem Beleirinho. Ganha de cabeça, irmão. Ganhou de cabeça. O Arsenal ainda com a bola. O Degas. Jogou no Coutinho. Coutinho no 2. Gabriel Jesus. Olha. Falhou. Puta, eu pensei que ele tinha falhado, rapaziada. Nossa, velho. Você que é novo aí, eu incorporo mesmo o espírito torcedor e jogador aqui. O bagulho fica louco, mano. E vem o Liverpool de novo, hein? 38 jogado. Sai goleiro. Reins deu na bola. Nossa, o Reins deu do céu. Não! Bela defesa do Reins deu. Tá impedido já. Nossa, quase tomamos o gol, hein, pessoal. Quase tomamos o gol, viu? Ô, Degas. Jogou a bola no Beleirinho de primeira. No saca. Cortou a bola pra dentro. Vamos, saca. Caramba, velho. Ah, Jesus. Que jogo difícil, brothers. Que jogo difícil. Beleirinho recuperou a bola no 2. É, filho de primeiro tempo. Mano, o jogo tá bem, bem parelho, viu, rapaziada. Mas vamos lá. Vamos acreditar, velho. Vamos acreditar. Os primeiros lances aí, mano. Martinelli levou a bola. Cadê o time dentro da área? Não adianta eu carregar a bola sem o time dentro da área, velho. Olha lá. Tem ninguém na área. Eu fico sem fazer. Cruzou a bola. Gabriel Jesus. Ah, mano. Gente, vocês têm que entrar na área. Tô apertando ele pra vocês entram na área. Ai, caramba. O legal do carrinho é que fica a marca agora, né? Ah lá, mano. Esse é o problema, ó. Calma, Derry Nunes. Boa, Rainsdale. O torcedor do Liverpool tá pesado, hein, velho. Escanteio pro Liverpool. Vamos lá, Coutinho. Trabalhou. Vem o Liverpool. Salah, girou a bola pra dentro. Keita. Olha o perigo. Não. Não é o saque que tem que marcar aqui, né, velho. Vamos, Coutinho. Girou a bola. Tira. Ai, mano. Tira errado. E vem o Liverpool. Gabriel. Um bom zagueiro, Gabriel. Girou de novo. Olha o perigo. Caramba, parça. Olha a batida pra fora. Partindo o Gabriel Jesus. Ai, meu Deus. Gabriel Jesus tocou a bola no 2. Lança lá. Esse 1-2 aqui já não tá tão efetivo assim, não, viu, mano? Igual nos outros Fifas. Ai, meu Deus. E vem o Salah, hein. Só bola, hein. Puta, deu certo. Olha que cagado. Nossa, o Rainsdale tá demais, mano. Ele já fez umas 25 mil defesas nesse jogo, mano. Que isso? É o Rodrigo? O Rodrigo tá no Liverpool, velho. Os caras contratam o Rodrigo, mano. Eu olhei assim e falei, mano, o que que é isso? Ai, meu Deus do céu. Ele tá no banco. Os caras contratam o Rodrigo, velho. Boa, Coutinho. Vai, filho. Esse canteio de novo. Vem o Liverpool. Coutinho na bola. Nossa, tomei o drible. Vem saca. Cortou a bola pra dentro. Tá uma pressão do caramba. Eu não tô conseguindo jogar os caras, velho. Girou de novo. Boa, sabe? E novamente o Liverpool, mano. É o jogo mais difícil da temporada. Você não tem a dúvida disso, viu? Tá mais difícil do que contra o United, mano. Jogo de novo. Na batida. O Rainsdale de novo. Cara, sem maldade. Eu não sei até quando a gente vai aguentar essa pressão aí, viu? Não sei, velho. Vou ser bem sério pra vocês. O Rainsdale tá fazendo milagre, rapaziada. Milagre mesmo, mano. Não, por favor. Tira a bola daí. Não, não deixa chutar, cara. Tira. Não! O Rainsdale de novo. Um absurdo esse goleiro, rapaziada. Vem, fio. Saliba. Lançou no contra-ataque. Vem Martinelli. E o Liverpool tá bagunçado, irmão. Joga a bola no Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Joga a bola no Coutinho. Felipe Coutinho. Novo camisa 10 do Arsenal. Na tirada. Coutinho. Que defesa do goleiro. É, não é só o nosso goleiro que pega, não, viu? Ah, caramba. O Partey. O Partey jogou a bola no Gabriel Jesus. Mano, os caras não estão marcando os volantes, hein? Vamos, Gabriel Jesus. Se mexe aqui, fio. Gabriel Jesus. Se mexeu. Tocou a bola na velocidade. O Dengard já leio. O Dengard corta a bola pra dentro. Pisou. Saka. Na tirada do Saka. Sobrou. Tira a zaga do Liverpool. Puta que lá merda, velho. Que jogo de maluco, rapaziada. Gabriel, se não marcar o Salah, meu irmão. Ai, lascou, mano. Lascou. Defendeu o Rainsdale. Eu vou ser bem sincero pra vocês, tá, rapaziada? Eu vou trocar o time aqui. Se não fosse o Rainsdale, eu teria tomado uma goleada. Cê é louco, parça. Tá um absurdo. Vamos jogar o Traoré aqui no segundo tempo. Vai, mano. Mano, que que é isso? Esse goleiro é muito bom, o Rainsdale, mano. Ele salvou nós, rapaziada. Eu ia tomar uma goleada se não fosse ele. Eu vou mentir, mano. O time dos caras é muito forte, mano. Vamos lá. Vai tentar a jogada curta, né? Tamo na marcação. Não deixa, não, parça. Olha aí de novo. Girou. Tira, não! Tira! Últimos lances. Se não se pega o contra-ataque, seria vitorioso demais. Vamos. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Lançou o Martinelli no último lance. Vamos, Martinelli. Vamos, Martinelli. Vira herói, irmão. Vira herói, pelo amor de Deus. Vira herói, pelo amor de Deus. Tocou a bola no Dramatel, na batida. Vamos! É do ar. Senão, meus padres. Come on, Gane. Quando você faz seu time é diferente, mano. Let's go! Que contra-ataque. Fiz certinho. Fiz uma bola em cima. Drama. Dama. Traoré. Vamos! Rapaz do céu. Eu falei, mano. Seria histórico. Só deu os caras, mano. Só os caras jogou, mano. Você tá louco, velho. A Dama Traoré de novo salvando nós, rapaziada. Dá uma segurada aqui, vocês aqui, velho. Gabriel, volta. Nossa, parça. Nossa, irmão. Irmão, você é louco, mano. Volta, volta, Gabriel Jesus. Volta. Todo mundo volta. Últimos lances. Uma partida histórica até então. Ai, Jesus, marca. Não, não, não. Dá o carrinho. Ai, mano. Não! Waysdale! Cara, mano, que isso. Eu não acredito que ganhou, velho. Esqueça. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Ganhou do líder, velho. Meu Deus do céu. Mano, eu fui massacrado. Futebol é bom por causa disso. Eu sou sincero. Não vou mentir pra vocês. Nós fomos massacrados pelo Liverpool. Só que o que importa é a vitória, velho. Eu falei, mano, se nós pegamos um contra-ataque e acerta. Olha lá. Olha o brabo. Puta merda. Obrigado por você desistir, né? Agora dá uma outra hora, né? Caramba, moleque. Que jogo, que jogo, que jogo. Não, deixa... Por favor, só esse vídeo aqui já merece uns mil likes, velho. Deixa o seu gostei, por gentileza, mano. Isso é louco. Que jogo é esse, cara? Que jogo é esse, irmão? Bom, meus pratos, vamos jogar na Premier League, mano. Você tem noção dessa vitória? O que foi essa vitória, velho, pra gente? Mano, a gente tirou o Liverpool da liderança, velho. Só deu os caras. Meu Deus. Realmente, o time dos caras é forte, hein? O Rensdale fez a melhor partida dele possível e estamos em quinto. Meu Deus, que a Premier League é muito difícil, rapaziada. Você é louco, irmão. Que vitória, velho. Que vitória histórica, rapaziada. Vamos jogar contra o Brentford, o Brentford que inclusive tá na zona de rebaixamento, hein? Vamos ver de novo aqui. Na zona de rebaixamento, ó lá. Ah, não. Tá um ponto da zona de rebaixamento. Vamos jogar na casa deles, né? É, mano, não vai ter. Já a Dama Traoré tá pedindo passagem, rapaziada. Alguém vai ter que rodar aqui e o Coutinho aqui vai rodar. Não tem jeito. Todo jogo ele entra e salva nós, mano. Mas, mano, aqui não tem titular nem reserva, tá, pessoal? A gente sempre vai poupando, girando o elenco, tá? Vamos colocar o Traoré, porque ele, o cara tá fazendo um gol atrás do outro, né? Vamos simbora. E Arsenal, né? Os caras tão aí brigando por rebaixamento. Tão a obrigação nossa aí, mostrar por que que estamos brigando pela Premier League, né? E, mano, por gentileza, se você tá acompanhando até aqui, deixa o seu gostei. O seu gostei fortalece, você não tem noção, o poder do seu like. Fortalece muito e lembre-se. Compartilhe o canal. Tô chegando a 80 mil inscritos. É de graça, pode ajudar nós, mano. Ajuda nós. Ai, vamos. Caramba. Zinchenko, pelo amor de Deus. Zinchenko do céu. Calma, filho. Gabriel, boa. Era pra jogar com... Era pra nós ter jogado com uniforme branco, né? Mas tá bom, né? O Gabriel Jesus tá mais, né, velho? O Gabriel Jesus tá mais, né, parceiro? Caramba, a bola é nossa? Pô, não, a bola é nossa, mano. O Gabriel jogou no Zinchenko. Lança a bola no Martinelli. Num dois, Martinelli. Esse Martinelli tá jogando, hein, também. O Odegaard. Gabriel Jesus é obrigação nossa a vencer. Se quiser ser campeão ou ir pra Champions League, pelo menos, hein? Jogou de novo o Martinelli. Cortou a bola pra dentro. Belo drible. Jogou. Na hora que eu ia dar o passe, recuperou o Odegaard. Girou o Odegaard. Rola aqui no Martinelli. Martinelli tomou a frente. Olha o saco entrando. Olha o saco entrando. É engraçado, né? Olha o saco entrando. É fogo, né? Bom, ainda bem que não é. Bom, é no Brentford, né? O saco tá entrando no Brentford. Ai, caramba. Tomamos o drible. Tomamos o gol do Brentford. Não tomou o gol do Liverpool. Tomou o gol do Brentford. Só porque eu falei bobagem, né? Pô, mano. Não tomamos o gol do Liverpool e tomamos o gol do Brentford, velho. É brincadeira, viu, rapaziada? Vem o Arsenal com o Zinchenko. O Zinchenko jogou a bola no Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Vamos, fio. Vamos, saca. Vamos, saca. Caramba, mano. Acerta aí, velho. E pronto. Resolveu jogar mal contra o Brentford, velho. Tudo respeito ao Brentford. O Tisgrila, mano. Ah, não. Vamos, meu filho. Boa saliva. Nossa, a defesa do Arsenal é boa, mano. Caramba, olha. Tá vendo? Põe o Traoré e dá cagada, né? Jogou ali no Gabriel Jesus. Tocou a bola no saca. Eu acho que tá errado isso aqui. Pô, ok, mano. É o Odegaard. Odegaard. Gira a bola. Putsgrila, viu, meu parceiro? Peraí que eu acho que tá errado, não? Não, tá certo. Traoré. Por que o Traoré tá ali no lugar do saco? Vamos ali. Vai tirar a bola daí. Boa. Boa, filho. Trabalha. Tem mais ar, senão, com o Traoré. Vamos utilizar a velocidade dele, por favor? Ah, os caras marcou. Gabriel Jesus jogou no Odegaard. Odegaard. Cortou a bola pra dentro. Vamos, 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 time. Vamos, time. Odegaard na bola. Cruzamento. Odegaard jogou a bola pra dentro. Olha aí de novo, Gabriel Jesus. Vamos, Gabriel Jesus, filho. Ah, não. Vamos, Gabriel. Recupera essa bola dele. Vai deixar ele tocar a bola. Saiu jogando errado. Olha aí o Arsenal, irmão. Jogou a bola no saca. Levou a bola. Saca. Que defesa do goleiro de novo, cara. É possível, mano. Odegaard jogou a bola. Raspa. Raspa pra dentro da área, Gabriel Jesus. Não é possível, velho. Esse cara vai ganhar de nó, irmão. E Martinelli domina a mola. Trabalha no Odegaard. Olha o saca sozinho, irmão. Só fazer saca. Aê! Boa, moleque. Esse moleque joga muito, velho. É do Arsenal. Boa, parça. Saca. O cara, a gente tava amassando eles aqui, pelo amor de Deus. Não, a gente tava merecendo e muito, mano. Tirou do goleiro até que, enfim. Virar esse jogo aí no segundo tempo. Boa, boa saca. Joga demais, mano. O Arsenal nos primeiros lances com o Zinchenko. Zinchenko no Martinelli. Martinelli, girou. Vixe, olha o Martinelli. Tô com a bola no saca. Saca no dois. Joga a bola. Que jogada, irmão. Que jogada maravilhosa. Foi pênalti. Gol! Sacané, no Evo. Boa, moleque. Tava devendo, hein, pai. Aí sim, hein. Aí sim, hein, Bapito. Ah, boa. Nossa, que jogada maravilhosa, mano. Tinha sido pênalti, hein. Boa, saca. Tinha sido pênalti no Martinelli, viu. Eu só tava só olhando. Só falei, mano, quer ver que ele não vai dar o pênalti? Mas aí o saca ligeiro, inteligente. Viu o gol aberto. Nossa, ele bateu meio mascado, né, mano. Aí, boa. E vem o Arsenal com o saca. Mais uma do Arsenal. Joga a bola no Odergarn. O Gabriel Jesus tocou. Deu certo. Ah, eu não imaginava que ele ia passar, rapaziada. Eu fiz cagada. Eu não imaginava que ele ia conseguir pegar essa bola, mano. Tá impedido, tá impedido, tá impedido, tá impedido. Não tá impedido. Vamos. Só bola. Ah, eu só fui na bola. Mano, o Gabriel é muito bom zagueiro. É sem massagem mesmo, pai. Eu dou uns carrinhos aqui com ele. Aqui dá tudo certo os carrinhos dele. Falta perigosa. Falta perigosa. Vamos, tira. Tira. Boa. O que foi? Puta, ele deu falta. Tudo que ele tá dando mão. Ah, bola pra nós. Não, se é bola pra nós, então tá correto. Valeu. Tocou no Odergarn. Odergarn no saca. Vai embora, filho. Vai embora. Olha o head-trick do saca. Olha o head-trick do saca. Ah, moleque. Head-trick do saca, meus irmãos. O moleque falou, o jogo é meu, papai. O jogo é meu. E eu que vou jogar aqui. Joga no pai que o pai resolve. Três gols de saca. Três a um, Arsenal Brothers. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa, molecote. Jogando demais, né? O moleque tá jogando demais. Vou ser bem sinceros mesmo. Tá jogando a barbaridade. Parabéns, o saca. E aí, tamo nos últimos lances. Depois vamos ver essa classificação aí, né? Essa liderança que nunca vem. Últimos lances. Não vão tomar gol, não, parça. Não vão tomar gol, não. Recuperou. Tomou a entrada ali. É poucas ideias. Aqui é Premier League, irmão. Ah, não. Boa, Reins. Deu. Joga de novo nele. Trabalha. Boa, Arsenal. Boa, Arsenal. Zinchenko. Leva a bola. Mais uma vitória do Arsenal. Tocou ali no... Gira o jogo. Que girada maravilhosa de jogo por lugar. Olha aí. Lançou e vem o saca de novo no último lance. Será que vai pintar o quarto? Será que vai pintar o quarto? Jogou de novo. Gabriel Jesus tá faltando dele. Olha. É o pênalti. É o pênalti. Renalidade máxima pro Arsenal, meus brothers. Foi mão, mano. No último lance ainda vai ter um pênalti. Bateu. Bateu, filho. Não adianta. E a chance... Bom, o saca já fez um hat-trick. Então, mano, deixa o Gabriel Jesus mesmo. É o batedor oficial. Vamos lá, Gabriel Jesus. Caramba, mano. Defendeu. Filha da mãe, mano. A bola saiu, hein? Caramba, a chance da gente fazer um golzinho com o Gabriel Jesus, hein? Mas tá bom, mano. Não tem problema. 3 a 1, Arsenal. E o saca vai levar a pelota para caçar. Boa, boa time, boa time. Tá bom, Gabriel Jesus. Não fica assim, irmão, né? Ganhou. Você é artilheiro do time. Fez gol de pênalti na live. Não tem problema perder. É nóis, é nóis, é nóis. Vamos ver a visão, né? Você vê que a gente já somou 30 pontos. O Manchester City aí já deu aquela disparada marota, né? E depois da derrota contra o Manchester, você vê que a gente melhorou bastante, né? A gente também tá, pessoal, comandando a Inglaterra, tá? É, ontem na live a gente assumiu a Inglaterra também pra cuidar da Inglaterra. Ver se a gente consegue trazer um título pra Inglaterra não vai ser fácil, tá? E o Manchester United já tá caindo de novo. Ganhou de nós só pra tirar ponto nosso, feia da mãe. Até a próxima, meus brothers. Tamo encostando no G4, hein, mano? Tamo encostando no G4. Deixa aquele seu gostei super importante, beleza? Tamo junto, rapazes.